Música Vamos falar um pouquinho de manchas na pele. As manchas nos incomodam muito. E as manchas, elas são mesmo algo que apareceu. Porque as ruguinhas, elas podem surgir, faz parte da evolução, do envelhecimento natural. Mancha é algo que ela apareceu devido ou a sua exposição solar ou uso de algum tipo de produto de maneira irregular. Então, onde as manchas mais acometem? Principalmente em dorso de mãos, principalmente na região do rosto, do colo e do pescoço. Ou seja, áreas expostas. Então, o primeiro tratamento que a gente deve ter para as manchas, principalmente tratamento o que? Evitar a exposição ao sol. E muitas pacientes questionam, mas eu já uso o protetor solar? O protetor solar, a gente tem que lembrar que não é um passaporte para exposição no sol. O protetor solar, ele ajuda contra a luz indireta que a gente recebe no dia a dia. Então, o certo, além do tratamento que pode ser feito com vários tipos de laser, a luz pulsada, hoje em dia, é a luz mais indicada para o tratamento de laser, ele é sempre associado com o tratamento químico, através de produtos químicos que o paciente pode utilizar em casa, durante a noite, que é um tempo onde a pele absorve melhor esses ativos, e associando isso sempre a um protetor solar. Então, a pessoa que quer ter uma pele sem manchinhas, a pessoa que quer ter uma pele sem melasma, sem assardas, ela não deve se expor diretamente ao sol. É o primeiro tratamento. Um beijo para a querida doutora Carla Bortolotto. Obrigada sempre pelas dicas. E o que é muito importante, gente, é claro que a gente não vai toda semana ao dermatologista, mas tem que passar ao dermatologista pelo menos duas vezes no ano, né? Fazer direitinho aí a proposta do seu médico, seguir com as recomendações, que aí sim a gente vai ter um tratamento perfeito. Então, doutora, estou te esperando ao vivo para a gente bater mais papo. Diretor, vamos para a colher.